Olha, se tem uma coisa que eu adoro fazer nos games, essa coisa é trapacear. Além de ser uma ótima maneira de continuarmos jogando por mais tempo, é algo que deixa o jogo muito mais divertido. É muito louco! Eu sou o Rafa, o seu amiguinho virtual, e hoje nós vamos ver 6 trapaças mais retardadas dos games. E vale lembrar que toda terça e toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então já deixa o seu like no vídeo pra apoiar o trampo, o seu like ajuda muito, e vamos pro vídeo! Em Jovem Pires, foi um jogo que eu joguei demais no meu primeiro computador. Sabe aquele PC branco com o monitor de tubo? Então, o meu era esse aí. No jogo devemos coletar recursos pra evoluir nossa civilização o máximo possível. Então a gente enfrenta outras tropas inimigas e tudo mais, é bem louco! E uma coisa muito imbecil que tem nesse game, é que se você fizer o código POU, você escrever POU, vai aparecer um bebê gigante em cima de um triciclo usando uma arma. Os caras viajam de um jeito, mas de um jeito, que parabéns! E o melhor é que você pode fazer uma tropa de bebês armados e sair destruindo todo mundo! Olha isso, bebês armados! O único jeito de destruir esses bebês aí, é jogando talco na bundinha deles! Não, mentira! Não tem nada disso não! Eu sou muito engraçado! Legal! É nessa hora que você pergunta que tipo de drogas os criadores do jogo usaram pra fazer isso aí! Lara Croft é uma das personagens mais fodonas dos games! Ela é forte, inteligente e ainda por cima tem essas tetas quadradas! Lara, você é foda! No Tomb Raider 2 de PC e Playstation 1, tem um código que literalmente vai explodir sua mente! Se durante o jogo você dar um passo pra frente, outro pra trás, girar três vezes e pular... A Lara vai explodir! Ela simplesmente vai estourar em 500 pedaços diferentes! Dá pra ver cada pedaço do corpo dela indo pros lados, com direito a barulho de explosão e tudo mais! Quem diria que pra você se matar, você teria que fazer uma dancinha? Dá um passinho pra frente, outro pra trás, gira três vezes e cabuuu! Morreu! Mortal Kombat é uma franquia que dispensa comentários! E uma coisa que tem demais em seus games são códigos! No Mortal Kombat 1, 2 e 3, por exemplo, tem vários menus secretos e tudo mais que você libera fazendo códigos! Mas uma das trapaças mais imbecis da franquia, você encontra no Mortal Kombat 9! Se você fizer essa combinação enquanto estiver carregando a luta, os dois lutadores simplesmente vão perder os braços! Os malucos ficam cotocos! Os personagens ficam parecendo retardados e nenhum consegue bater no outro direito! A única maneira de acertar o inimigo é dando bicuda e não adianta! Um game que detona nas trapaças é o GTA San Andreas! O jogo tem tanto código que seus dedos até entortavam pra fazer! Mas um cheat totalmente retardado que tem nesse game é aquele que o CJ se veste com uma roupa de gigolô! O maluco fica todo cagado! Aí do nada, todas as mulheres do jogo começam a te perseguir com esse... Esse negócio na mão! Eu lembro que quando eu era mais novo, eu não conseguia entender por que diabos isso acontecia! O que eu gostava mesmo de fazer era aquele código que todos os pedestres ficam furiosos! Aí do nada, todo mundo tava se matando com pintos na mão e... Meu Deus! Ah, o que que tá acontecendo? Tirando a parte que meus pais não podiam ver isso daí, tá beleza! 007 GoldenEye do Nintendo 64 é um jogo sensácio-fucking-nal! Não é à toa que ele tem um dos títulos mais engraçados dos games! Onde todo mundo fica com uma cabeça gigante! Dá uma ligada no tamanho do crânio do cidadão! Pra liberar esse modo bizarro daí, você tem que terminar a terceira fase do jogo em menos de 5 minutos! Aí beleza, todo mundo do jogo vai ficar com essa cabeça parecendo uma jaca! Super Monaco GP do Mega Drive é um jogaço de Fórmula 1! Inclusive, esse era um dos 10 games que tinha na memória do meu Mega! Esse jogo é tão louco que dá até pra você atropelar o bandeirinha no final da corrida! Adeus! Só que nem mesmo em jogos de corrida os caras perdoam! Super Monaco GP tem uma parada tão retardada que eu não acreditei quando eu vi! Normalmente, quando você ganha a corrida, o seu piloto vai erguer um troféu, né? Pra comemorar a vitória e tudo mais! Ei, ganhei a corrida! Só que se você segurar os botões A, B e C após cruzar a linha de chegada, ao invés do piloto erguer um troféu, ele vai erguer a sua própria cabeça! Meu Deus! Não, sério! Essa trapaça é genial! O piloto felizão sem a cabeça dele! Ó, se você quiser trapacear de uma maneira foda, deixa o like no vídeo, mano! Deixa o gostei, senão você vai perder a sua cabeça! Toma cuidado! Então deixa o seu like, me segue nas redes sociais que tá aqui embaixo, meu Twitter, meu Facebook! Vamos trocar uma ideia! Me segue lá! E eu vou indo nessa! E até sexta-feira com vídeo novo, pessoal! Valeu e falou! Tchau, 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 tchau!